Olá pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Octonaut Included na nossa base dos tapeados e eu estou trazendo de volta para casa aqui o Alexandre, o Gabriel e a Jana. O bicho pegou lá, enquanto eu estava recolhendo os bichos lá, eu lembrei que o Gabriel e a Jana são boca nervosa, então a comida que eu levei para lá não ia dar para nada, e aí o Alexandre ia acabar ficando com fome também, eu tirei todas as plantações de lá, eu tirei todas as plantações aqui debaixo e ia começar a reconstruir aqui, mas o bom é que já deixei a plataforma lá, então quando eu quiser voltar para cá agora, eu já venho com traje e com material para reconstruir essa parte aqui já com traje, já tudo certinho, pelo menos já está encaminhada essa base aqui, larguei um pouco de comida aqui, quanto ficou aqui mais ou menos de comida? Ficou 5kg ainda de grub fruit, mas um pouquinho de... mas não ia valer a pena manter aqui sem traje, e aí eu fabricar o traje aqui ia demorar, ficou até um dreco preso aqui ainda, eu saí correndo daqui, eu saí fugido, para falar a verdade, eu estou praticamente na sequência do episódio passado, né? Essa daqui... ah não, esse aqui é o que eu acabei de construir, ainda não está pronto, que eu vou usar ele para explorar o espaço, vamos dar uma olhada como é que está a situação aqui, falta 8 segundos, 7, 6... 4, 3, 2, 1... e pimba, chegou! Vamos voltar para casa agora, já voltaram, aqui eu libero para todo mundo, certo? Gente, ah tá, e é rapaz... Então, eu desconstruí lá dentro o ponto de soltura, e não era para ter desconstruído, né? Ou era? Era sim, porque aí esses daqui eu vou laçar, esses drecos aqui eu vou laçar... Assim, vou laçar eles, e o pip também, né? Mas o pip eu não tenho para onde levar ainda por enquanto, o Gabriel até dormiu por aqui, coitado, não aguentou o tranco, foi cansativo o negócio lá, e aí eu vou levar esses drecos para lá, para lá, para onde? Para cá! Já o Gabriel se toca e sai de lá, eu já estou construindo aqui a minha área de criação de dreco, é 2 de altura, 2, pipa, pipa, e pim, pronto, vou colocar as escadas aqui, tá, passo aqui para poder passar, aqui embaixo eu vou repetir o processo, Tá vendo? É isso que eu estou falando para vocês da Blueprint, faz uma falta para mim, nossa, beleza, vamos lá, não nasceu jogando de Blueprint, né? Não tinha antes, pode, veio para ajudar, mas não tinha Vem para cá, para cá, sai, o que eu vou fazer? Eu vou trazer todos os duplicantes para cá de volta, a segunda base lá também não faz sentido, Faz sentido eu continuar por lá por enquanto, eu talvez eu só faça lá, o que eu posso fazer lá? Deixa eu dar uma olhada lá, a outra base, faz a plataforma de lançamento, né? Fazer a plataforma de lançamento para cá, e aí se eu quiser voltar agora eu volto de foguete, eu deveria fazer a plataforma em algum lugar por aqui, Tem bastante ferro aqui, fazer a plataforma tipo aqui, assim, ó, ela não precisa ser em cima do, ela não precisa de alicerce, ela pode ser feita em qualquer lugar Fazer ela aqui, ó, um pouco longe dos painéis solares, tá direto no vácuo, então, aqui é um bom lugar para fazer Temos de altura? Será que dá? Mas agora eu não sei se vai caber um foguete aqui não Ó, aqui tem um neutrônio construído na área onde tecnicamente não se constrói nada, né? Ok, aqui foi o próprio jogo que fez isso, não fui eu Vou colocar aqui prioridade nova para eles fazerem essa plataforma aqui, e aí já fica uma plataforma pronta para eu pousar aqui quando eu quiser voltar Eu já mandei um duplicante voltar, tá recarregando a bateria, ainda tá em 11%, mas a pegada agora é aqui, ó, é a criação de DRECO É, trazer para cá DRECOs, cadê os DRECOs, 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 prioridade 10 Vamos repor essa parte aqui Mano, é só, é só construir um negócio aí E aí Soltura Então fica cada vez mais claro para mim que, tipo, tá muito parecido com o Reworld, né? O Reworld, caso você tentar se arriscar em fazer várias colônias ao mesmo tempo e todas evoluindo ao mesmo tempo Você vai gastar o triplo do tempo que você gastaria se dedicando a uma colônia só Dá para fazer? Dá, mas é muito mais demorado É muito mais demorado mesmo, acredito que eu que não vale a pena não Constrói aqui, constrói aqui Constrói aqui Constrói Aqui, beleza Aí eles vão trazer para cá Vou pegar aqui os DRECOs Aqui Jana É, tá meio estranho esse negócio aí dos duplicantes mudando de asteroide, né? Não tá legal, mano Tá bem zoado ainda Eu acho que eles poderiam dar uma atenção melhor para isso aí, cara Cancelar aqui Vou pegar esses DRECOs logo e levar esses três para lá Prioridade 10 A Jana e o Gabriel agora também podem laçar Eu coloquei um ponto em cada um Aí, beleza Agora alguém vai vir carregar para levar lá para os locais de criação Para acelerar esse processo eu poderia Colocar aqui embaixo, aqui O que? Embaixo não, aqui para cima, né? Na verdade Essa área aqui Eu posso transformar ela Deixa eu ver Qual o tamanho que ficou essa sala aqui 99 Mas ela ficou com 99 Porque aqui eu posso trocar os blocos ainda Posso colocar mais três blocos aqui dentro Senão eu vou me atrapalhar Então, por enquanto os DRECOs não vão conseguir comer nada aqui Que eu preciso aquecer essa área Deixa eu ver como é que está aqui A situação de temperatura Está cada vez mais gelado, né? Em vez de eu abaixar a temperatura Estou cada vez aumentando mais Vou remover essa parte aqui Está aí também Pacas eu vou colocar aqui Então Já que eu tirei lá de cima Vou trazer aqui para baixo Vou trazer o DRECO para cá E aí eu já posso começar a produzir Meu próprio caniço aqui Então A semente que eu trouxe Eu vou plantar uma aqui Plantar uma daquelas sementes aqui Acelerar o jogo Eu tenho um ponto aqui que eu estava Cadê? Não, acho que foi na base da live, né? Eu estava Estava incluindo os ovos Mas não é aqui não É na base da live Eu acelerei o Grubby 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 Vocês construam isso aqui rápido Volta a separatividade 9 Para fechar o estábulo E começar a escovar esses bichos Como eles estão selvagens ainda Eles não morrem de fome A temperatura aqui Está muito baixa Eu vou ter que aquecer essa área aqui Não vai ter jeito não Vou ter que aquecer com o aquecedor mesmo Tirar aqui essas plantas aqui E meter uns aquecedores aqui Uns 4 aqui logo Será que esse fio aqui vai aguentar? Vou testar Testar Ele está com a carga de É, não vai aguentar não Perfeito mesmo Já era eu começar A ver essa parte elétrica aqui Porque esse cabo aqui Eu consigo construir Ele Por dentro dos painéis solares Assim Construir esses cabos É a única estrutura que eu consigo passar o cabo por dentro Como é que eu já pesquisei tudo Eu nem preciso mais dessa antena aqui Vocês estão vendo que eu estou dando uma enrolada para explorar o espaço com a antena Eu estou esperando liberar o Mas eu acho que não vai dar tempo Acho que eu vou ter que explorar mesmo com a antena dentro do foguete Não vai ter jeito não Falta habilidade pecuária 1 na colônia Não falta não, mano Alexandre está aí Está vendo? Ele não está identificando parece quando você troca Ele tem pecuária 1, pecuária 2 Ele tem tudo O mais importante é isso aqui 96 O mais importante Deixa eu fazer aqui alguns aquecedores E vamos ver Se consegue aqui O correto mesmo era aquecer com líquido, né? Isso aí a gente já sabe que é O correto Mas eu não tenho uma alguma de ouro Tá bom Droga Quebrar esse cabo logo Aqui eu vou acelerar essa construção Certo? Estresse? Quem é que está estressado? É a Jana Mas ela já voltou aqui Então ela está tranquila Então, aqui no meio eu quero plantar Ó, o Draco já foi tosado já Então Cadê a Saturno? Aqui, ó Porque ela vai produzir Ah, não vai dar para plantar Porque ela precisa de espaço dos lados Tá, se ela precisa de espaço dos lados Então eu vou garantir espaço para ela Ela é uma planta Decoração Nossa, ela é uma planta Eu pensei que ela plantava no bloco Não, pô, vai água nela Ela deveria dar para plantar Espera aí, deixa eu cancelar Ok, se eu posso plantar Caramba Fiquei perdido agora Espera aí, deixa eu ver se eu consigo plantar ela Aqui Também não consigo Hum Tá Em vaso Aí, agora eu fiquei curioso Errado aqui Eu falei, eu não testei nela Eu queria ver durante o gameplay Construir um vaso aqui E vou ver no que que dá E aqui eu tenho que começar a aquecer logo isso aqui Não, se ela não aparece lá É porque ela não é decorativa Se ela fosse decorativa Ela aparecia aqui Igual a essa planta nova aqui Drunkle Toal Seed Né Então ela é uma planta, de fato Deveria ser plantada aqui Pelo que eu percebi O Pipe consegue plantar ela Vai água poluída nela 10 quilos Vamos montar aqui, então Bem estranho, né Tirar aqui Tirar aqui Eu quero colocar uma no meio de cada um Para produzir o hidrogênio para os Drekos Fazer aqui Hidropônica Falta ter trabalho aqui Para vocês duplicando Deixa eu dar uma olhada lá Até 52% ainda Então assim eu consigo trazer o restante com o foguete Beleza, o negócio é aqui Será que eu vou trazer o Pipe para cá, mano? Isso, aquecer isso aqui A massa aqui gelada está grande Fazer o Pipe para cá, vai Tem que tirar todas essas coisas daqui, né Passar o Pipe Passar o Pipe Passar o Pipe Achou que ia passar impune, né Com a idade dele Ih, ainda está novo Está na metade da vida Tirar essas Sementes daqui Para onde eu posso levar Onde eu tenho algum Armazém aqui Vou letar somente tudo Para cá logo vai Não é tanta coisa assim Também lá não Lembrando que eu tenho que trazer Cloro para cá, né Mas isso é o de menos Cara, eles vão limpar aqui em cima Eles já construíram todos os cabos aqui Já construíram O cabo dentro disso aqui Ele gera decoração negativa Deixa eu ver E a parada para pensar nisso Ah, não gera E aí Informação relevante Passando o fio O cabo de alta tensão Por dentro do painel Ele esconde a decoração negativa Essa é nova para mim Essa eu não sabia também, tá Porque eu também não usava painel solar antes Era uma porcaria Mas até que faz sentido, né Porque vai estar escondido Infelizmente a gente não pode girar o painel solar Se a gente pudesse girar o painel solar Colocar ele de lado Aí ia ser beleza Eu ia dar uma roubadinha O pit de ataque Vai tentar plantar alguma coisa O que ele vai tentar plantar? A tranqueira Começar a produzir o meu Meus trajes Qual lugar que eu colocar aqui Tá bom Passar um... Ué, cadê meu metal refinado? Peguei nada de metal refinado Aqui nesse mapa ainda, né Aqui não tinha ferro? Pensa que aqui tinha ferro Fabricar um pouco de metal refinado Então Pronto Já estou aqui com a minha fábrica de exotraje Vamos começar a produzir alguns trajes aqui Eu tenho atualmente Quantas unidades de caneta? Eu tenho seis Dá para fazer três trajes Mas no caso aqui eu tenho que fazer pelo menos 15, né Para começar, né Pelo menos 15 Já deixa produzindo aí E agora a gente já tem traje aqui No primeiro Asteróide Aqui eu fiz uma pequena alteração Que eu vou colocar aqui Para produzir também pimenta coquinha Só que não vale a pena Direto Direto não vale a pena Aqui o ideal seria usar o pipe Para plantar pimenta coquinha Mas aí é... Mano, é muito roubado É fora da curva É fora... Ó, aqui tá pronto já Eu vou tentar trazer para cá a semente Então vamos ver se vai dar certo isso aqui Eu quero fazer isso aqui Quero testar esse troço agora Eu vou remover lá de dentro Lá Semente Ih, eu esqueci dos ovos aqui dentro Droga Nossa, trouxe todos os ovos para cá Trouxe todos os ovos para cá Os grubi grubi que estavam lá embaixo Estavam em prioridade alta Para trazer para cá Caramba, não era isso que eu queria Tenho que levar para lá de volta agora Esqueci completamente que eu tinha colocado Para trazer os ovos para cá Mas beleza Agora pelo menos eu tirei os ovos daqui de dentro Menos mal Vamos voltar aqui Então aqui eu quero trazer Semente de Saturno Quero ver esse troço aqui funcionando Então eu tenho que trazer para cá Água poluída Eu já meio que estou trazendo o cano aqui Uma ponte Eu vou trazer a água poluída Que eu tenho acumulado ainda Só que essa água poluída Ela está É... Fria Né? Fria 21 graus Não é o suficiente Pelo menos 35 Né? Para Para pimenta e coquinho Então o que eu vou fazer aqui Eu vou fazer uma Uma estação de Estação não Uma refinaria de metal Para aquecer esta água Eu tenho cerâmico suficiente A gente tem 4 toneladas Vou fazer ela aqui Na verdade eu vou puxar ela um pouco Ela tem que ser independente Né? Não adianta Ela Não adianta querer forçar a barra Que Não dá para fazer com esse Com esse Com esse cabeamento Que eu tenho no momento Então eu tenho que Fazer ela assim Dois geradores para manter Né? 1200 watts Uma bateria inteligente no meio Não falta Metal refinado Produzindo ali Bateria inteligente no meio Assim Né? Para dar Eu poderia usar também O cabo condutivo Né? Menos mal aqui Ele aguenta até 2k Então é besteira Ficar Usando dessa forma Aqui também Vamos pegar aqui O cabo condutivo E Opa Eu não tenho o suficiente Eu estou produzindo Calma que eu vou produzir mais Agora Que eu vou usar a refinaria Para produzir Que eu vou precisar aqui Então Beleza Entra aqui E aí O que eu vou fazer? O certo mesmo Era eu ter Um retorno, né? O certo mesmo Era eu fazer isso aqui Era a água sair daqui Para cá Mas aí eu preciso De um sensor Para identificar A temperatura da água Puxar ele para cá O sensor pode ficar aqui Aqui não dá para fazer o sensor Que aqui ainda é a área De construção da refinaria Vamos puxar um bloco Para o lado disso aqui Quebra aqui E aí eu vou fazer o seguinte Vou usar aqui Cano de abático Agora E aqui vai ter o sensor Aqui vai ter O O interrompedor E volta para cá Né? Aí aqui Na verdade ele volta para cá Por quê? Porque aqui vai entrar Com uma ponte Então enquanto tiver líquido Aqui ele não consegue passar para cá Ele não consegue passar para cá Eu vou dar a prioridade Da saída De lá Então vai ficar assim Certo? Aí eu vou utilizar aqui Um Interrompedor Não Passa nada a ver Onde eu estou Vou colocar um reservatório Aqui para ter Uma certa quantidade Acumulada Vou trocar Esse cano Não Esse cano aqui Assim Aí beleza Então a prioridade Vai ser Desse loop Aqui Pegar esse bichinho Aqui Limba Agora sim Este cano aqui Vai puxar para cá E a saída daqui Vai passar Para cá É Eu vou ter que dar uma descida aqui também Tem que armazenar isso Ah! Já plantou Olha o Pip Já plantou aqui Mardito Voltar Mas eu acho que o problema aqui Tá Tá inoperável Por causa da irrigação Né? Vou providenciar isso aí Deixa eu acelerar então Essa construção aqui Então A gente quer ver Esse negócio aqui Acontecendo nesse episódio ainda Eu acho que essa planta É bem forte Tá Leva impressão Tá Agora vamos fazer Nossos dois geradores E aqui E E Produzindo cobre já Para Estou produzindo Aqui eu já liguei Né? Aqui eu não preciso de automação Porque o que vai automatizar A Refinaria É isso aqui A água já está chegando nela Então eu quero produzir Muito minério de cobre Limitada aí Atividade nove Na produção E aí eu vou ter Total refinado agora O suficiente Né? Porque agora eu vou produzir Sem parar aqui Vou ter um bom loop aqui Ok Sempre esqueço da energia Do interrompedor É Não vale a pena eu tentar Colocar uma Deixa É mais fácil Acelerar a produção Aqui ó Ou prioridade dez Aqui para acelerar Aqui Porque senão é besteira Tá perdendo tempo A toa Ela vai de Dois De vinte e dois A sessenta e cinco Ela só está parada Porque não tem água poluída Chegando nela Para providenciar Essa água poluída Para ela Vai Aqui por enquanto Eu tenho que tomar cuidado Que meus dracos Vão morrer de fome Né? Cinco ciclos Não dá tempo Também de pimenta Coquinho Plantar Prioridade nove Planta Coloquei prioridade dez Lá Aqui também Prioridade dez O que que falta? Cobalto eu não tenho Não construiu Aí agora sim E a bateria inteligente Aqui Cabo de automação Aqui Certo? Tem por cento Prioridade nove Copia Cola E jara aqui no chão Mas tem problema A gente está com pressa Quer ver esse troço funcionar É O loop aqui Vai ser Vai abrir Toda vez que estiver acima De Quarenta Quarenta graus Pode ser Então saiu acima de quarenta graus Manda pra cá Carvão eu tenho Tô tranquilo Eu só conferir né Você sabe Car Bom Três toneladas Tá bom Pra começar tá bom Eu tenho muito mais que isso né Só que não tá Tá aqui só Fazer um autocoletor aqui Que vai abastecer Esses Aqui Na verdade Eu poderia colocar Esse sistema inteiro Aqui né Isso aqui Ou então construir Cabos de alta tensão Pra cá Pra baixo Pra usar essa energia Aqui Só que eu não tô Armazenando energia né Aqui Eu tô armazenando Lá embaixo Nas baterias né Então acaba não dando Não funcionando Aqui Liga com Noventa por cento Liga com dez Bom O stress tá baixando Tá quase Liberado Deixa eu ver quantos duplicantes Falta voltar Ainda tá em setenta por cento Ok Deixa eu tirar a prioridade Dez daqui agora Baixar pra oito Vários duplicantes Que poderiam Já tá executando Isso aqui Mas eu vou Acelerar Eles tão Várias coisas Na frente Pra ser feita Subindo ali Pra quarenta e três graus Eu acho que Aqui nessa situação Eu já poderia Até começar A jogar um pouco De cloro Aqui O problema é que Os duplicantes Vão ficar espalhando Esse cloro Aqui Como aqui Já tá isolado Eu acho que Aqui deveria ser Uma área de trajes A área de entrada Aqui deveria ser Uma área de trajes Deveria isolar Toda essa parte Aqui logo Sair daqui Dessa área Aqui com trajes Pra não ficar Acumulando O dióxido de carbono Aqui dentro Porque eu vou ter Que começar a trazer O cloro pra cá Já A água já Tá vindo Aí sim Vamos ver Que vai ser A primeira Sortuda Primeira criatura Sortuda O Draco Deu uma escapada Ali Eu vou fazer o seguinte É que não adianta Eu colocar agora Aqui a planta Ó Não pegou Será que tem Que cair em cima Dela Não Porque o Pip Não caiu Né Lá No outro mapa Ela era selvagem E o Pip Não caiu O Pip Também não quer Passar aqui Não Temperatura corporal Tá subindo Por causa da Temperatura da água Aos poucos Sobe D3 28 Ó O Pip Vai passar Não pegou Também Por que Que pegou Lá no outro Mapa E aqui Não tá Pegando Tá Deixa eu fazer Um teste Aqui Então Eu fiz Uma pequena Armadilha Aqui Que eu quero Fazer um teste Por que Que não Tá pegando Porque Lá no outro Mapa Quando o Pip Plantou Sozinho A A planta Engoliu o Pip Tá Então O que Que eu fiz Eu fiz Uma armadilha Aqui em cima Aqui Um O Sweetly E vou Desconstruir Esse bloco Aqui Pra gente Ver Se Ele Caindo Em cima Se A planta Vai Pegar Porque Talvez Pode ser Que ela Esteja Ainda Com Problema Né Vamos Ver Essa Planta Aqui Ela Não Tem Chance De Colocar Solta Semente Então Ela É uma Planta Que você Tem Que Pegando Aos Poucos Mesmo Produz 1200 Calorias Vamos Ver Isso Aqui Agora Agora Fiquei Curioso Por que Que Ela Pegou Acho Que O bicho Veio De cima Pra Baixo Nela E Ela Pegou E Agora Então Pegou Só Tá Pegando Quando É Parece Que Só Tá Pegando Quando É Quando É Selvagem Pera Deixa Fazer Outro Teste Vou Construir Um Bloco Natural Aqui Beleza Vamos Ver Agora Se o Pip Plantando Tá Crescendo Normal Qual Que O Problema Dela Aqui Que Ela Parou O Crescimento É Problema Nenhum De 22 A 65 Qualquer Atmosfera Né Então Não importa Pode ser Até no vácuo Ela cresce Ela só Precisa De 10 Quilos De Irrigação De Água Poluída Mas No Caso Aqui Não Importa Porque Aí Pegou Caramba Ela não Tá Pegando No Modo De Crescimento Normal Aí Fica Aí A Dica Por isso Que Ela Não Tá Pegando Ela Só Tá Funcionando No Modo Selvagem E Aí Ela Vai Começar A Produzir O Hidrogênio Aqui Pra Jogar Lá Pra Cima A Temperatura Aqui Já Ficou Agradável Né A Temperatura Que Já Ficou Agradável Então Eu Vou Trocar Esses Blocos Aqui Por Blocos De Horta Pra Eu Poder Plantar O Meu Lírio Miragroso E Eu Vou Começar A Usar A Temperatura Dessa Água Que Tá Saindo Aqui Quente Seca Aqui Tá Saindo Quente Daqui Eu Tive Que Fazer Uma Mudança Aqui Tá Eu Na hora Que Eu Fiz Aqui O Loop Aqui Eu Não Poderia Ter Deixado Em Linha Reta Se Eu Deixasse Linha Reta O Loop Parava Aqui Então Acabou Enchendo Isso Aqui Demais E Aí A Água Travou Então Tive Que 60 Sessenta Graus Mais Ou Menos Que Vai Ser Bem Tranquilo Pra Criar Os Dreckos Aqui Com Essa Temperatura Aí Eu Mandei Os Duplicantes Limparem Aqui Esses Canos Porque Esses Canos Aqui Estão Gelados Mas Eu Acho Que Não Vai Dar Não Acho Que Eu Vou Ter Que Desconstruir Mesmo Vou Ter Que Fazer Isso Aqui Porque Essa Água Aqui Tá Muito gelada Valeu E Peraí Deixa eu ver Aqui Já soltou Algum Hidrogênio Não Ainda Tá Em 4 Kilos Se não Me Engano Ele Solta Uns 30 Kilos Mais Ou Menos Ele Solta A Primeira Bafurada De Hidrogênio A gente Se vê No Próximo Episódio Valeu E Falou Tchau Tchau